Mais uma vez pessoal, nós estamos aqui na Reboesa Clube do Povo e hoje nós vamos mostrar aqui esses animais que tem aqui, vou mostrar para vocês, eu cheguei perto aqui um grupo de capivara, já foi um grupo maior, mas hoje conta um pouco resumido, acho que eles já enviaram um pouco delas para outro local aqui na região. Aí está né, de capivaras, tem gente que mora na cidade que eu não conheço né, esse animal. Porque vamos assustá-los e vamos chegar muito perto para evitar assustá-los. Aí está, são animais que virem tranquilos, de boa aqui na região. Convive pacificamente aqui com a população. Muito bem pessoal, até o próximo vídeo.